Ah! 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 Não vou tomar de novo. Parabéns, meu tio rapaz. Mais uma vez, muito mais. É! Ela é squi-qui-quit na telameta. Ela é squi-quit na telameta. E sim, meu atu-atu-atu-atu-atu-atu-atu. Sim, meu atu-atu-atu-atu-atu-atu-atu-atu. Eu não tô acreditando numa live dessa, não. E aí, my friend? My friend, meu amigo. Tô ligado. Peraí. Quem é você dessa vez? Eu sou quem eu sempre fui, my friend. Eu sou Joleno. Oh, meu Deus do céu. Então agora eu tenho um amigo hippie, é? Não é amigo hippie, não, mano. Eu sou o início, o meio, o fim. As estrelas do mar, da água, da terra. Eu sou a constelação jovem, a mata atlântica, a floresta amazônica que é sendo devastada. Eu sou todas essas coisas misturadas ali pelo copo d'água. Oh, meu Deus. Hippie, oh hippie. Oi? Não importa quem você seja hippie. Eu preciso da sua ajuda, amigo. Eu não tô aguentando mais, amigo. Eu tô sofrendo, amigo. Eles vêm aqui, my friend. O que que se passa comigo? Eu tô tendo uma viagem no tempo, amigo. Que massa, mano. Você tá tendo uma viagem e nem precisa fumar um pra isso, mano. Não é isso, não. Oh, hippie. E é nem isso, não. A viagem que eu tô tendo é um loop temporal, entendo. Hoje é que dia? Oi. Hoje é seu aniversário, my friend. Tá, sim, sim. Não, não, não. Tá, 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 tá. Já falou isso várias vezes. Hoje é meu aniversário. Eu acordo ali. Eu acordo doidão. Seis horas. Aí eu recebo uma mensagem, eu saio. Os caras vão... Oi, é sexta-feira. Aí ali o vizinho joga água. Aí eu sou abordado. Eu me apaixono por uma mulher, hippie. Eu me apaixono por uma mulher. Ela é a mulher da minha vida. Não, mas toda vez que eu vou beijar essa mulher, hippie, eu não sei o que acontece que eu vou agarrar, vou beijar, e eu boto pra aqui de novo, hippie. Eu tô ficando doido. Eu faço o quê, hippie? Já sei. Eu entendi tudo, my friend. I understand you. Oh, eu não tô entendendo. Me explica, pelo amor de Deus. My friend, o tempo tem que correr naturalmente. Você não pode forçar as barras, não, my friend. Você tem que deixar a ordem, o cronograma, as coisas acontecerem involuntariamente, my friend. Então... É, é, então... Peraí, então quer dizer que eu tava for... É isso? Eu tava forçando a barra. Eu tava forçando a barra. Então se eu deixar fluir na... Eu forçasse... My friend, my friend, assim, ó. Deixa acontecer na... A gente vai ser... Hippie, você deu um cigarro aí, hippie. Cigarra... Deixa eu ver onde foi que eu guardei. Não, hippie, não, rapaz. Eu tô brincando. É isso? Aqui, ó. É isso, hippie. Obrigado, hippie. É da boa pro meu marido. Tá ótimo. Não é pra mim, não. Se me bate, bate, bate... A gente vai ter ótima. Tchau, hippie. Não esquece de postar foto no Instagram, não. Pra galera curtir. Parabéns da... Você. Hoje é sexta-feira. A gente come água aqui, velho. Viu? Como é essa, vizinho? Pra você aprender. Tomar vergonha na cara. Aprender o quê? A gente tá ficando maluco. Que ganha todinho, rapaz. Não para saber. Eu tô cansado dessa ladainha, vizinho. Não sabe nem o quê, rapaz. Tá doido, velho? É isso mesmo. Viu? Nunca mais arrepeste. Molhando, molhando, molhando. Cê sabe o que é que eu vou fazer? Cê sabe o que eu vou fazer? Peixe, irmão, irmãozinho. Como é que cê sabe? Aquele corno de camisa rosa e bermuda xadrez. Meu irmão! Vem cá! Quem foi que bateu no meu irmão? Naquele otário, naquele retardado, naquele corno. Quem bateu foi ele. Meu irmão vacilou mesmo? Ele é. Não, para. Um idiota. Um anel. Um anel. Eu já estou de saco cheio. Relógio, relógio. Ô, Bactéria. Vem a Bactéria. Vem a Bactéria. Um anel. Porras! Eu já ia cobrar, velho. Eu já sabia. Ainda bem que vocês sabiam. Agora vocês não sabiam de alguma coisa. É! Você rapaz. Calma, calma. Calma, calma porra. O que é que tem? Pode revistar. O que é que tem? Eu sou um cidadão de bem. Olha aí rapaz. Olha aqui que é esse porro. Não vou vovô nem meu porra. Vou vovô, rapaz. Qual a raiva de impressão aí? Obrigado. É o que aí rapaz? A gente pode ir para o coco. Maconha. Maconha misturada com crack, com pó, com tudo que é de ruim. Crocodilo. Isso aí mata trinta de uma vez só. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aí é Fatorce. É Fatorce. É Fatorce. Espera aí. Me dá. Escande a fatorce. Vou mudar o lugar. 总 para a fatorce. Fatorce mas. Isso aí. Ensina a fatorce. Me dá a fatorce. Calma pra confirmar meu porra. Mas de Davos atum carries. Tô apaixonado por você minha princesa Eu sou seu bolo e você minha cereja Sou carinhoso e provo isso Me dá uma chance, é você que eu preciso Juro que não, não é só atração pelo corpão Faço valer a pena, deixou ser o seu mozão Vamos casar, ter um filho e muito mais Ficar velhinhos e o que você quer mais? E se for fraude, eu não sou doido É de verdade, te amar é pouco Aceito o pedido só se for de casamento Então fechado não vai ter arrependimento Então faz essa aliança por botar na sua mão Me chama de amor que agora você é medo Por você agora dou minha vida É só alegria, agora eu tô resolvida Agora vai, essa aliança vou botar na sua mão Me chama de amor que agora você é minha Por você agora dou minha vida É só alegria, agora eu tô resolvida Quer namorar comigo? Quero De novo não Não, mas não mais isso não, meu Deus Ai meu Deus do céu, por favor Ô PTA, seu miserável Seu estrume Não, não quero mais não Eu desisto, eu vou me matar Nem vendo os parabéns Eu não quero esse presente Fajudo, essa porcaria Essa merda Essa merda Eu não quero mais viver Eu não quero mais Eu não quero mais E o PTA é o que, amor? Tá doido Foi mais um sonho estranho, né? Caramba Nós estamos casados? Claro que estamos E seu aniversário foi ontem E o seu presente foi eu Ah, e não esquece de olhar A foto no Instagram Para ver o que seus amigos comentaram Obrigado, meu Deus Boa Sábado Oxi Que viagem Boa Sábado